Eu quis saber da minha estrela Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais ficar Melhor é ser criança Onde a fantasia vai entrar na dança A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Ku l'Dulidulite Ou, oh, oh, oh Sauvete colorei Meu sonho é cantado, onde está você? Ku l'Dulidulite Ou, oh, oh, oh Sauvete colorei Sonho é cantado, onde está você? De saber da minha estrela guia Onde andaria, meu sonho encantado Cada madrinha vara de condão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Unidunidunite, oh, salamei, liguei, oh, solvente e colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunite, oh, salamei, liguei, oh, solvente e colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunite, oh, salamei, liguei, oh, solvente e colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunite, oh, salamei, liguei, oh, solvente e colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunite, oh, salamei, liguei, oh, solvente e colorei A CIDADE NO BRASIL